O Aertur décima, que décima, não sei o que eu estou com décima na cabeça, quinta etapa, 170 km, resolvi colocar a ultimetria, porque durante o compacto, para quem não assiste a etapa inteira, parece que a prova foi, ah, facinha essa subidinha no final. Na verdade, 170 km, se vocês olharem o segundo sprint intermediário, eles já estão meio que começando a subir. Então, na verdade, dos 127, ou até mesmo antes, eles já estão subindo. Então, uma coisa é a montanha categorizada, o que está no roadbook deles, no mapa lá, qual que é o trecho categorizado. Outra coisa é o que eles têm que subir com a perna. Então, nesse caso, foram seguramente mais de 43, 45 km de subida. Logo no começo da etapa, teve uma fuga, foi bem interessante. Esse é o Pogacar. Obrigado, galera do País do Ciclismo, mandaram um áudio de como se pronuncia Pogacar. Pogacar. Today, Pogacar. Pogacar. Primoz Roglic. Roglic. Primoz Roglic. Esse, esse cara, Mathias Frank. Ele está conversando com o cara da moto, explicando que faz 14 anos que ele está lá no World Tour profissional e ele nunca fez isso. Então, ele está se divertindo. Isso é para mostrar o comprometimento que esses caras têm com a função deles na equipe. Ao longo de 14 anos, o cara nunca fez. Talvez ele tivesse vontade ou não, não importa, mas ele estava comprometido. Daí o pessoal aqui, ó, da lota, deve ser algum amigo ou ex-companheiro de equipe, cumprimentando o Mathias Frank. Na última subida, que era um momento decisivo, o primeiro cara a fazer uma movimentação foi o Lutsenko. O Lutsenko foi embora. Vamos ver o que vai dar. Hoje, todos os interessados, Adane Etz, Pogacar, Sepkus, o João Almeida, todos ficaram mais estratégicos. Aí, teve o ataque do Nibali, que não foi, eu acho que foi para testar a perna, mas ele fez o ataque, manteve o passo. Não dava a impressão que ele realmente estava na missão de ir para o limite. Aí, está vendo? Agora, os caras ficaram mais estratégicos. Vou até parar aqui, ó. Está vendo? Aqui é o João Almeida, certo? Eu não tenho certeza 100%. Mas está ele aqui. O Adane Etz, que hoje foi mais safo, enquanto o famoso trem da Yambovismo atrás, incluindo o Sepkus e o Higuita. O Higuita, além de ser um escalador top, ele parece estar se mostrando um cara super calmo e estratégico, o que é importante para o negócio. Está vendo? O Adane Etz hoje foi, ele não simplesmente abaixou a cabeça e fez força. Ele falou assim, ah, deixa eu ser mais estratégico hoje. Daí, o Lutzenko estava na missão, enquanto estava todo mundo se analisando. Esse moleque, 24 anos, saiu. Ninguém estava dando atenção para ele. Ele falou assim, ok, fiquem aí. Tinha a vantagem do Sepkus, que os caras estavam marcando o Sepkus. E o Lutzenko... Não deu a impressão que o Lutzenko estava... Está vendo? Não sei necessariamente se ele estava no limite, limite. Acho que talvez ele não quis se expor, não sei. É um moleque feliz da vida. Passou a linha de chegada em primeiro. Detalhe. Aqui, o Pogacar, ele precisar... Sabe? Lembra a história do Egan Bernal? Quer ganhar tudo, sprintar com todo mundo. Ele tem uma vantagem de 45 segundos. Mesmo que tivesse bonificação 2, 3 segundos. Precisa. É aquela questão, tipo, agressividade demais. Não é uma crítica, é uma observação. E a gente vai descobrir lá na frente, daqui 6 meses, o que vai acontecer com essa agressividade toda. Mas lá vai ele e passou. Daí aqui é um moleque... É legal esses moleques novos ganhando, né? Existia emoção ainda. Ó. Depois de um tempo, os caras parecem uns fantasmas. Tanto faz ganhar, perder, é a mesma cara. Acho que é a pressão dentro do ônibus. Jonas Vingegaard. Moleque 24 anos, monstro. Daí o que aconteceu na etapa de hoje. Está vendo? O Pogacar passou em segundo. O Adem Yates. O Iguita. O Iguita sempre sobe ele num bolo do... No meio do bolo principal. E ele vai escalando, vai se escondendo, se escondendo. E no sprintzinho final, ele faz sempre chegar bem. É o cara, né? Que eu acho que é no meio do caminho da preparação. Pogacar, Adem Yates. Continua os 45 segundos. Aí que está. Não é precisava. Estou só colocando lenha na fogueira. Para o pessoal comentar. João Almeida, 1 e 12. Chris Hopper. Nelson Poulos. Cadê o Iguita? Aqui. O Iguita perdeu tempo em alguma... Por que o Iguita não está aqui na classificação geral? Coloca aí, por favor. Eu perdi alguma coisa. Ele perdeu tempo nas primeiras etapas? Porque nas últimas três etapas... Ele chegou bem. Devo ter perdido alguma coisa. Não recordo. Certo? Então, é isso por enquanto. É esse o cenário. Vamos ver o que vai acontecer na sexta etapa UAE Tour 2021. Comentários, por favor. Abraço.